Fala aí galera, então mais uma vez aqui agora para finalizar e aplicar a pasta térmica no processador e na placa de vídeo do meu notebook. Então, rapidamente aqui seria colocar a pasta, ela acabou saindo um pouquinho a mais aqui, é só puxar para dentro, acredito que eu vou ter que espalhar um pouquinho. Essa sobra, como é uma pasta bastante cara, eu vou estar aplicando ela na placa de vídeo também. Então, espalhando aqui, uma leve camada, não precisa ser nada tão extremo. Um dos motivos pelo qual eu optei pela MX4 seria realmente a não condutividade elétrica. Por se tratar de notebook, é complicado essa questão, então, digamos assim, está aplicado. O único detalhe é que eu vou dar uma limpadinha aqui em volta, apesar dela não ter essa questão de condutividade, eu vou fazer essa pequena limpeza. Único detalhe, tome o máximo de cuidado ao usar cotonete. O cotonete pode gerar o seguinte, pode fazer com que fiquem aqueles pelinhos que ele tem. Então, é de suma importância que não fique nenhum deles presos e perdidos ali. Porque pode gerar problema de não, a pasta térmica não funcionar como ela deveria. O restinho aqui da espátula é só limpar. Deixa eu dar só um último acertinho aqui para ficar tudo ok. Então, ambas espalhadas, é só agora colocar a unidade de dissipação em cima aqui e parafusar essa unidade. Então, acomodando ela aqui, uma coisinha que vale a pena é deixar esse cabo aqui para cima, para depois reconectá-lo. Todos os parafusos nos lugares devidos, é só apertar eles. Então, dando o primeiro aperto aqui, só para eles irem para o lugar. E agora, o último aperto. Então, não precisa arrochar o parafuso, como alguns gostam de chamar. Pequeno torquezinho aqui, nada além disso. Então, está apertado. Primeiro... Claro, não esquecendo também de, depois de remontar, conectar a ventoinha, o cooler, como alguns gostam de chamar. E está pronto aqui. Então, pasta térmica trocada. E agora é só remontar a máquina. Pessoal, qualquer dúvida, podem perguntar, podem questionar aí, que o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Então, eu usei a Arctic MX4. Vou estar mostrando testes ali. Eu fiz os testes antes de trocar a placa. Algumas coisas no AIDA. E também vou estar mostrando agora o depois, depois de montar a minha máquina. Belezinha, pessoal? Então, é isso aí. Falou e tchau, tchau.